Rizia Prado, ela é especialista em inglês para o agro. Então é aquela situação assim, de como que eu vou pronunciar, como que eu vou falar determinadas palavras. Às vezes até um calcareador. Como que eu falo isso em inglês? Que às vezes dá uma dificuldade danada, ou que você está lendo um texto e aparecem essas palavras. E hoje o produtor rural, ele vive com essa mistura. A gente traz hoje a primeira participação da Rizia dentro desse projeto. Pessoal, de uma maneira geral, como é que a gente fala ferrugem em inglês? Meu nome é Rizia Prado, eu sou especialista em inglês agro e esse é o nosso Egg Minute, nosso minuto agro. Vamos lá, ferrugem em inglês, de uma maneira geral, você fala rust. Rust. Eu vou deixar o jeito que escreve aqui embaixo, ok? E a ferrugem linear em inglês, como é que a gente fala? Você pode dizer leaf rust. Leaf rust. A ferrugem estriada, em inglês, a gente fala stripe rust. Stripe rust. Vamos para a parte prática agora, para a gente poder memorizar melhor? The Asian soybean rust has been a big issue. A ferrugem asiática da soja tem sido um grande problema. And I'll see you in the next video. E aí Obrigado.